Eita velho, caí na cilada aqui Sobrevivi Sorte velho Que tinha um live aqui atrás do negócio aqui Vou puxar velho, não vou morrer não Ó, matei já Olha o triple kill Olha, olha, olha Ai velho, acho que roubaram um kill meu Roubou um kill Caraca, era triple kill linda Salve galera, Androidzera Aqui quem fala é o Diego Sejam bem-vindos ao canal Androidzera Gamer O canal do jogador Android Pois é galera, como vocês estão vendo Eu estou vindo aqui com Warsong Sim galera, mais uma super novidade do nosso canal E olha quem está no Warsong Ioriagami velho Pois é, top demais mano Super lançamento O Iori mano, personagem aí agora Do nosso Warsong Pois é galera, eu sei que você deve estar pensando Mas como assim Androidzera? Já que a Tencent tem direito Sobre alguns personagens do TecnoFight E está lançando os jogos Sim galera Eu também fiquei meio bugado Quando eu vi essa treta Falei, caraca, que loucura Como assim o Iori está aqui Se a Tencent acabou de jogar E lançar o TecnoFight Dash mano Mano, não entendi Não sei qual é da treta Mas a treta vai ser louca A treta aqui no MOBA vai ser louca velho Então vamos lá Já vou puxar uma partida, beleza? Lembrando que a multiplayer O Warsong está em Xing Ling Mas você pode ver que embaixo Cara, sempre está escrito em inglês Então, mano Super dá para você jogar Não tem problema, beleza? Dá para você ir tranquilinho, cara Vamos lá Estou pesquisando aqui uma partida Opa, já encontrei Mano, já encontrei a partida aqui Bora Esperar os caras aceitarem Tomara que não tenha ninguém trolando Estão aceitando, hein? Você pode ver que não é bot Beleza, geral aceitou Já vou escolher meu personagem Super demais, tá? Beleza É, já vou com ela, mano Sim Sim, eu tenho a skin, moleque Sim, eu vou de skin, cara De Android Zero tirando onda, velho Na primeira gameplay Já vou lançar de skin Olha que sensacional, velho Já vou burguesar aqui, mano Olha, velho No outro time Tem ali, ó Melody Já é alguém que não é xing-ling Então, um grande salve aí para a Melody Se for BR Show de bola Tamo junto Vai estar saindo aí na gameplay Depois, amanhã Depois você descobrir meu canal Se inscreve Deixe seu like, beleza? E galera Para você que está assistindo o vídeo Faça o mesmo, mano Corre lá Chega de voadora, velho Se inscreve no canal Deixe o seu like Não se esquece De ativar o sininho Para você ficar atento A todas as novidades Nosso canal está maneiro demais Mano Tem novidade Para caramba A gente acabou de trazer aí O Overwatch Mobile Cara Que foi o Hero Missile Top Demais E agora em primeira mão War Song Para vocês, velho Dá uma olhada Vou escolher alguma coisa Vou escolher o sol Beleza Não sei o que foi isso Ah, não sei se era para começar Não faço ideia Cara Olha esse gráfico, velho Olha esse jogo Está muito bonito Opa Eu não posso ir por cima, velho Por cima já tem um tanque Vou por baixo aqui Já tem dois também, né Olha o gráfico desse game, galera Aí eu te pergunto O que é Arena of Veil Eu não lembro Nunca nem vi Mano O jogo está muito bonito, velho Olha Olha, cara Que lindo, velho Ela está muito linda Com essa skin, mano Top demais Só queria que saísse aqui Esse negócio de tutorial Porque Aqui é Android Zero Não precisa desse tutorial De frango, não Já vim conhecer a Jungle Beleza Mas eu vou correr Para ajudar ali O parceiro, tá Eu vou correr Para ajudar ali O parceiro já levou Uma sapecada Aqui já Beleza Vamos lá Cara, vai dar para matar aqui Eu vou puxar Beleza Já dei meu primeiro kill No jogo aqui Para vocês Aqui em primeira mão E está tentando me arrastar Para dentro Dar o skill dele Puxei Já era Aí já era, meu irmão Dois kills já Na mão do Android Zero Moleque Muito top Olha, velho É... Cadê o lag? Não estou encontrando Mano Muito top, velho O jogo Japa, velho O jogo japa Está rodando liso demais O gráfico no máximo Olha o gráfico, mano É muito lindo O gráfico é muito lindo mesmo Olha o ult dela Muito top Não tem fuga Não tem fuga Eita, DC rouba aqui, velho Dei mole aqui Dei mole aqui Não precisava ter batido No batatinha, não Cara, muito top Vou estar explicando um pouco Sobre esse personagem que eu botei Ela puxa, cara Caraca, mano O DC está roubando o meu skill todo Vou explicar um pouco Sobre esse personagem que eu estou jogando aqui Beleza Espera aí Vamos lá Caraca, não para de vir nego aqui, velho Será que consigo solar aqui? Os dois? Vou puxar Quem fugiu, vou voltar, entendeu? Nem precisei lutar, velho Nem precisei lutar Nossa, velho Aqui está a espancaria, velho Que espancação Bom, galera O personagem aqui é o seguinte Essa primeira skill dela Ela dá um dano em área Tá? Um dano muito bom Conforme você vai upar essa skill Ela vai ficar muito mais rápida Vai chegar a ponto dela rodar em um segundo Beleza? Vai chegar a ponto dela rodar em um segundo Pois é Você não ouviu errado Eu falei um segundo Então foque na primeira skill A segunda skill Ela dá um dano em área Com um range bem maior E ela puxa Entendeu? Ela puxa o personagem Você vai ver Olha que lindo, velho Escureceu Mano, que top Escureceu Mano, esse bobo aqui está lindo demais É o melhor bobo de todos os tempos, velho Na moral mesmo Estou falando sério, cara E já chegou aí Você pode estar jogando ele lindão Roubei o kill para descontar Roubei o kill da DC Você vai poder estar jogando ele lindão Olha, velho Olha que lindo Eu quero mostrar para vocês um lance aqui Olha só Você quer trocar de lane Olha o que você faz Você vem aqui Aperta naquele redemoinho ali Olha que lindo Cutscene E pou Cheguei na lane de cima Já blindão Já voltar aqui Não batar tudo Feito Ih, já era Não sai mais não, filhote Sai mais não Sai mais não Peguei um kill aqui ainda Muito lindo A torre caiu Freira vai ficar Vai estar a correr Puxei e já era Ficou, já era Muito top, velho Deixa eu voltar para a minha lane Olha, velho Que lindo Olha só esse personagem aqui, velho Esse tanque Mano, esse jogo aqui Vou te falar Ele fechou para mim o portal Agora eu tenho que andar a pé Sacanagem, galera Bom, então eu vou te explicando de novo Com o seu personagem A segunda skill Ela dá um dano em área Com range bem maior E puxa Vou puxar aqui Está vendo? Ela puxa E a ult, velho A ult é o seguinte É um range grande Ela pula em cima do Ó, está vendo? Um range grande Ela pula em cima do personagem Dá um dano top de linha, velho Pega em área também esse dano Então é muito bom Ó, vou pular Você pode pular Você pode pular Ó, está vendo? Daqui, ó Eu já posso pular Ó, beleza? Está vendo? Ela acertei Eu já puxo ele para cá Já morreu Entendeu? Você pode estar variando o combo dela aí De algumas formas Você pode começar com a ult Caso o inimigo esteja longe Você começa com a ult Dá o segundo dano Se o inimigo for puxar Se for fugir Você puxa Depois você roda de novo Só uma dica Foque na primeira skill Porque é muito linda Vamos ver se eu consigo mostrar para você O boss do jogo E o dragão, cara Se dá tempo Estou farmando aqui também Cara, esse personagem aqui Está linda demais, velho Estou trazendo lá para vocês Primeira mão aí Já de skin, velho Pô, aonde você vai ver isso? Só no Android Zero, moleque Só aqui Então cola aí Não dá mole Vem participar aí do nosso canal, cara Vem jogar na live com a gente Lembrando Vai ter live de Warzone, velho Então já corre lá Baixa o jogo Porque eu vou deixar o link na descrição Me adiciona, beleza? Me adiciona para jogar comigo aí Ó Já vou voltar ali Já cheguei aqui Matei Não, não Eu não tenho um pingo de respeito, velho Já estou 10-0-3 Lembrando que essa partida aqui Não é contra bot, tá? Foi toda multiplayer A primeira que a gente faz Quando acaba o tutorial É contra bot Essa aqui não foi não, tá? Foi toda multiplayer mesmo É, mano Não tem como fugir mais não É, pica Cara, o jogo está lindão Vamos lá Vou mostrar para vocês aqui O grande boss do jogo Dá uma olhada nisso aqui, velho Caraca, mano Olha isso Ele é uma mistura Olha só Ele é uma mistura dos AK Que está saindo do poço aqui Com aquele do Alino Fivelo, mano Simplesmente pegaram assim Ah, vocês têm dois Mobotop? Vou misturar os dois e toma aí, então Olha que lindo, velho Vou bater nele Vou porque eu sou abusado Não vou matar não, com certeza Porque ele é muito forte Mas eu vou bater Olha, velho Tentando tretar com o boss Caraca Mano, não dá Não dá, não dá, não dá Vou usar o meu último para fugir, tá? Você pode usar o último para fugir também Eita, velho Caiu na cilada aqui Sobrevivi Sorte, velho Que tinha um life que é atrás do negócio aqui Vou puxar, velho Não vou morrer, não Ó, matei já Olha o triple kill Olha, olha, olha Ai, velho Eu acho que roubaram um kill meu Roubou um kill Caraca Era triple kill Lindão Você viu o que eu fiz de top aqui, velho? Eu fiz o seguinte Eu dei um hit neles Puxei todo mundo, velho Para debaixo da torre, mano Caraca Muito lindo, muito lindo Muito lindo Ô, vai onde? Vai onde? Volta aqui Galera, estou falando para vocês Esse bonequinho é muito top O jogo está maneiro demais Estou farmando Vou mostrar o dragão, velho Antes que o jogo acabe Vamos lá Vou mostrar para vocês o dragão Meu time já está querendo apertar o Nets Olha, velho Como é que é lindo esse personagem Olha o cenário Esses kills tais Tudo é muito lindo, velho Olha aqui O dragão, velho O dragão é muito top O dragão é gordinho, velho Ele fica aqui protegendo um ouro aqui Ele é muito maneiro Meu time está lá apertando Mas não vai ganhar ainda, não Está 42x1, velho Meu Deus, que humilhação Estou imaginando que isso aqui é Bot disfarçado de player, cara Do outro time Isso aqui está muito humilhante, velho Olha Consegui matar o dragão Já deu para solar Também eu farmei para caramba, né? Vocês viram aí Cara, que jogo lindo Olha o gráfico Meu Deus, cara Eu fico, sei lá, mano Eu fico sem ter muito o que falar Vou deixar ele sair, não, velho Não era nada pessoal Eu precisava matar ele mesmo Apertar aqui Eu queria que meu time fosse lá Eu queria matar o boss Mas meu time não quer Meu time quer só ganhar Meu time só pensa em jogar profissionalmente Não entendo por que as pessoas não querem trollar aqui Geralmente você encontra só troll no outro time Os caras só querem kill, 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 kill Aí meu time quer ganhar, velho Volta aqui, freira Vamos conversar Não, foge não, foge não Ai, velho Deram GG no next Sabia que tinha alguma coisa errada Mano Que top de linha, velho Muito bom Cara Você viu tudo aí, cara Mostrei para vocês tudo Mostrei Jaskin Mostrei os boss Mostrei a Lene Mostrei como é que teleporta De um lado para o outro Eu não fiquei devendo nada para vocês Peguei MVP Peguei Pro Godlike Tudo que pudesse aí, mano Tá aí, beleza? Que top, velho Que jogo sensacional, moleque Muito bom Muito bom mesmo, cara Esse jogo aqui tá incrível Então, galera Como você pode ver Caramba Pera aí Já tá postando outra partida Não, não Se você apertar no amarelo ali E já vai para outra partida Galera Eu quero mostrar só uma coisa Para vocês Rápida Que é o seguinte, né Beleza O Yuri tá aqui Olha, velho Olha, velho Cara Eu tô ansioso para jogar com o Yuri Preciso trazer para vocês Uma gameplay do Yuri Só o seguinte Eu dei uma traduzida aqui Básica Ó E o Yuri É um personagem Que você vai adquirir ele Convidando, tá? Você vai conseguir o Yuri Convidando Eu saí errado Foi mal Você vai conseguir o Yuri Convidando players para o jogo Agora eu não sei Se eles têm que jogar Até um certo nível Para você ir juntando Para ganhar o Yuri Beleza? Eu vou ver tudo direitinho E vou trazer para vocês Pode ficar tranquilo Vou trazer para vocês Ó, galera Vocês têm que convidar tanto Eles têm que jogar E chegar até tal level Para você pegar Ele é igual o Dragos Do Heroes Evolved Eu já vi isso aqui Já tem a opção aqui Ó, você Ó, tá vendo? Você vai juntando As paradinhas aqui E tem aqui, né? No azul Para você compartilhar Ou seja Provavelmente é isso, tá? Tem grande chance De ser isso daí Eu tenho quase certeza De que é isso Por isso que eu já estou falando Para vocês É, tem uns prêmios Aqui para eu recolher Ah, não é para recolher não São coisas que eu alcancei Estou apertando Não está vindo Então não é para recolher São algumas coisas Que eu alcancei, né? Tá? Você também vai alcançar Quando você jogar aí Beleza? É... Bom Acho que eu consegui mostrar Tudo para vocês E é isso aí, galera Não se esquece, cara De deixar o seu like Beleza? O like está sendo muito importante O YouTube não está notificando Alguns vídeos Então deixe o seu like Você que é novo Se inscreve no canal Beleza? Ativa a notificação Liga o sininho Para você ficar atento A tudo, velho O canal está sensacional Demais Está tendo muita novidade aqui Está bombástico Beleza, galera? Deixem seus comentários Na descrição desse vídeo Se vocês querem live De Warzone Cara, é muito importante O comentário de vocês O feedback de vocês É muito importante Então deixa aí Eu quero Warzone Android Zero Eu quero Warzone Traz live Traz live Traz live Quero tal jogo Quero o Hero Missile Quero tal Mano, deixa o feedback Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui Deixa aquele like E valeu!